Em Presidente Prudente, a segunda-feira foi dia de terminar a faxina que começou ontem em frente aos colégios eleitorais. Apesar da sujeira ser menor este ano, os varredores tiveram bastante trabalho. A segunda-feira foi dia de limpar o que restou da sujeira próximo aos locais de votação. Os caminhões da Prudenco passaram recolhendo sacos de lixo cheios de santinhos. O trabalho, aliás, começou ainda na manhã de domingo, com os varredores de rua em 55 pontos diferentes pela cidade. Teve escola que deu até 15 sacos de santinhos, em média 7, 8 sacos de lixo de 100 litros em cada escola. Na escola Monsenhor Sarrion, maior local de votação em Prudente, já não havia mais santinhos espalhados. Diferentemente dessa escola, na Coab Zona Oeste, havia até nos canteiros centrais da avenida. O que deu para notar, pelo menos aqui em Presidente Prudente, foi que houve uma redução na quantidade de santinhos que foram despejados pelas ruas, principalmente próximo aos locais de votação. O próprio pessoal da limpeza comentou que a sujeira este ano estava bem menor do que na eleição passada. Houve bem menos do que na eleição municipal. Era um tapete de santinho. Agora este ano não, este ano foi bem mais limpa as escolas, foi bem legal este ano.